Música Olá, para garantir o futuro sustentável do setor pesqueiro nacional, o governo vai fechar o cerco contra a pesca ilegal. Para isso foi lançado o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal, a maior operação já realizada na América Latina. No NBR Entrevista vamos saber mais sobre o assunto com Mutsu Asano Filho, diretor do Departamento de Planejamento e Ordenamento de Pesca Industrial do Ministério da Pesca e Aquicultura. Muito obrigada pela presença, Mutsu. Nós é que agradecemos a oportunidade do ministro, a gente poder falar sobre o Plano Nacional que foi lançado no dia 4 agora e que nós vamos ter a oportunidade de regulamentar realmente a pesca do Brasil. E vamos falar um pouquinho de números de pesca ilegal, ilegal no país. Por que foi lançado esse plano? Na verdade o plano foi lançado pelo fato de ser uma das melhores ferramentas para o ordenamento pesqueiro do país. Não adianta o Brasil ou qualquer país ter políticas eficientes, mas se não tiver eficiência contra a irregularidade. Toda essa política de ordenamento, de tentar ajustar os recursos pesqueiros ao que a gente pode explorar, se ele não tiver retirado dos que são ilegais, não vai ter funcionamento com relação a isso daí. A FAO hoje, ela tem uma estimativa que pelo menos apenas um quinto da pesca no mundo, ela seja ilegal. E isso pode nos trazer sérios problemas com relação a nossa política. Quanto nós pescamos, o que é que nós estamos tirando e se realmente os recursos pesqueiros, eles vão sustentar a nossa política de ordenamento pesqueiro. No Brasil a gente tem número de quantos pescadores ilegais existem? Bom, se a gente seguir essa mesma proporção da FAO, o Brasil hoje tem, em termos de pescadores artesanais, e mais de um milhão de pescadores que estão regulares, né? Então, se a gente tiver pelo menos 30% ou 40% ou 50%, você pode fazer uma estimativa de que são muitas as pessoas que estão de forma irregular com relação a isso aí. Com quantificar as embarcações, oficialmente nós temos em torno de 47 mil embarcações regulares, né? Mas temos muitas outras embarcações que estão aí trabalhando de forma irregular e dando prejuízo à sociedade e ao país. Que tipo de prejuízos essas irregularidades causam ao país? Ao meio ambiente? Principalmente ao meio ambiente, uma vez que a gente faz todos os estudos, todas as avaliações para o que a gente chama de esforço de pesca. Para que seja retirado no máximo aquela quantidade dos recursos pesqueiros que eles terão capacidade de se renovarem. Se nós tirarmos, além do que os recursos pesqueiros têm capacidade de se renovar, com toda certeza isso vai gerar uma sobrepesca, que nós chamamos. Estamos pescando a mais do que deveríamos e os recursos pesqueiros, com toda certeza, eles vão ter uma decaída muito forte na produção pesqueira. E lembrando, a gente está falando daqueles pescadores que pescam como meio de vida, né? Para vender o peixe depois. É isso? Não, a pesca ilegal não. A pesca ilegal vai desde o pescador que tem como meio de vida, como também aquelas grandes embarcações que em algumas situações podem até ser embarcações estrangeiras que adentram o nosso território. E é uma fiscalização contra isso? É isso que nós vamos tentar trabalhar juntos, né? Porque é a primeira vez que o governo federal vai trabalhar junto entre, será o Ministério da Pesca, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Justiça, né? Através da Polícia Federal, o Ministério da Defesa, através da Marinha do Brasil e o Ministério do Meio Ambiente, onde teremos duas instituições, que é o IBAMA e o ICMBio também. E esse plano é uma recomendação da FAO, que é um órgão das Nações Unidas. Por que essa importância internacional em relação a esse assunto? Além dos prejuízos que o Brasil pode ter em termos de seus recursos pesqueiros, nós também podemos ter entraves econômicas com relação a isso daí. A tendência do mundo hoje é a aceitação por produtos que sejam certificados, produtos que estejam sendo capturados legalmente e que eles vão aceitar dentro do mercado deles. Se a gente não começar a trabalhar e regulamentar a nossa pescaria, futuramente nós teríamos muitas dificuldades para mandar o nosso pescado para outros países. E quando é que vai ser investido nesse plano? Bom, se nós juntarmos recursos financeiros, a mão de obra, que são servidores e toda a estrutura, como sendo embarcações, veículos, automotivos, e em tantos outros que são necessários para a estrutura desse plano, nós vamos aí, podemos dizer, em torno de 40 milhões de reais por ano. É um plano que não envolve só o Ministério, como você disse, envolve o Ministério da Justiça também. Isso, cada um dentro das suas atribuições, dentro das suas competências, onde, por exemplo, a Marinha, ela vai fiscalizar se as embarcações estão totalmente regulares, em condições de segurança, nós temos o Ministério da Agricultura, que vai fiscalizar se os produtos estão sanitariamente adequados, principalmente nas indústrias, o Ministério da Pesca, em torno de sua regulamentação, a parte administrativa, se tem licença, e o Ministério do Meio Ambiente, mais direcionado também para a parte ambiental. E, além disso, passa para uma parte de conscientização do pescador também. Isso, antes do iniciar o plano em si, não que a gente não vá fazer uma fiscalização, mas nós teremos pelo menos 4 meses de conscientização, formação de, vamos dizer, de pessoas que possam ultrapassar essas informações e movimentar as superintendências da pesca, vamos fazer palestras, né, para conscientizar, as comunidades pesqueiras também terão acesso à informação, onde elas poderão, quem tiver irregular e com possibilidade de se regulamentar, ela pode fazer isso. Quem tiver, infelizmente, sem condições e não puder realmente ver fora das regulamentações, ela, infelizmente, terá que sair da atividade. E o que fazer para se regulamentar? Bom, nós aí vamos abrir tanto uma, vamos dizer, um número de telefone específico no Ministério para isso, nós teremos também a internet, acesso à internet, aqueles que queiram se regulamentar e também superintendências, podem procurar. Da mesma forma, como eu disse, a gente vai fazer uma campanha, né, uma campanha entre palestras, educação, informação sobre as regulamentações brasileiras, né, nacionais, para que todos possam ter condições de se regulamentarem. A partir da regulamentação, os pescadores têm que seguir regras. Isso. Que tipo de regras que eles seguem? Hoje nós temos as leis, né, todas as portarias e instituições normativas, que dizem que o quanto você pode tirar, quais são as espécies que você pode capturar e o tamanho de alguma delas e o período e área. Então, tudo isso terá que seguir essas regulamentações. Bem como também da possibilidade, a quantidade de pessoas e embarcações que podem usufruir daquele recurso. Também existem limitações. Aquelas que estiverem fora dessas limitações, elas, infelizmente, terão que sair da atividade. E tem algum prazo para as pessoas tentarem se regularizar? Na verdade, o prazo para a regulamentação é enquanto puder, certo? Agora, deixar bem enfático que nós teremos quatro meses que o governo federal vai, através da mídia, através de qualquer estrutura possível, levar informação para a sociedade. Após isso, nós seremos bem mais rigorosos, estamos trabalhando para isso, com relação à punição, fiscalização. É como um motorista legal, quem for pego também corre o risco de levar multa? Isso, multa e como você trabalha com o meio ambiente, além das multas, você pode ter a apreensão dos apetrechos de pesca, apreensão da embarcação, apreensão do produto e realmente vai ter que sair da atividade por falta de condições de regulamentação. Então, é bom correr atrás. É o que a gente aconselha, é o que a gente está trabalhando. Educação e formação em primeiro lugar, mas infelizmente, depois daqueles que não quiserem se regulamentar, nós vamos ter que tirá-los das atividades. E o consumidor, tem como ele saber se o peixe que ele está consumindo, comprando, veio de uma pesca legal ou ilegal ou ainda não? Nós vamos trabalhar para isso também. O Plano Nacional de Combate à Pesca Legal, ele está trabalhando para que as empresas e as pessoas que estejam trabalhando legalmente, elas tenham um selo de pesca legal, que já foi criado, foi lançado no dia 4, lá no auditório do Ministério das Relações Exteriores, o lançamento desse selo. E todos aqueles que estiverem regular, todo ano eles serão certificados e o que, mesmo certificado, se eles fugirem as regras, eles infelizmente terão que perder essa certificação. Quando é que começa a colocar o selo nos produtos? Possivelmente daqui para o final do ano que vem. Do ano que vem, já começa o consumidor. Isso, onde serão as primeiras avaliações, onde a gente vai fazer todos os trabalhos. E é o maior plano do gênero, que já foi lançado na América Latina de pesca ilegal. Qual a importância desse plano para o país? O país, em primeiro lugar, vai ter uma garantia dos seus produtos. Vai ser reconhecido mundialmente, já que isso é uma demanda da própria FAO. Nós teremos reconhecidos, nós teremos nossos produtos garantidos e sem empecilho nenhum de você comercializar os produtos pesqueiros em outros países. O Brasil é um país que tem muito mar, oceano. Nós consumimos muito peixe? Muito mais do que nós temos hoje em dia registrado. E eu acho que o combate à pesca ilegal exatamente também vem para isso. A gente ter certeza de quanto a gente produz. Porque a pesca ilegal não é apenas você estar irregular. Você não informar o quanto você está usufruindo daquele recurso, também lhe torna ilegal, de forma irregular. Ah, então é uma forma também de a gente regularizar e saber quanto o brasileiro está consumindo mesmo. Exatamente. Não, consumindo, produzindo. Quanto você vai estar tirando daquilo ali. E também, além de ser uma forma de que você vai trazer, dar mais eficiência àqueles que estão trabalhando de forma legal. Porque é um competidor desleal, que a gente sempre diz. Você tem uma pessoa que está pagando imposto, que está pagando suas taxas normalmente, se regularizando com relação a toda atividade. Tem uma outra pessoa que não está pagando taxa, não está usufruindo em momento errado, tirando o pescado de tamanho inadequado. E essa deslealdade, a gente vai trabalhar o máximo possível para que isso acabe. A pesca como esporte, que aquele pescador de fim de semana, não entra nessa regularização ou entra? Entra. Entra também? Toda atividade pesqueira vai entrar. O pescador esportivo também, ele tem que ter um registro. Um registro. E esse registro, ele pode fazer pela internet. Ele vai, tira uma via, paga uma taxa no banco e depois ele vai pelo próprio site e tira o seu registro de pesca amadora. Então, quem quiser também pescar no fim de semana, com filho, tem que ter esse registro. Exatamente. E vai no site do MPA? Do MPA, tem lá os formulários que você pode preencher. Vai no banco, paga a guia, não é tão cara e você está totalmente regular, pode pescar final de semana, seguindo, logicamente, as regras. O pescador, amador e esportivo também tem regras a serem cumpridas e locais que eles podem utilizar da atividade. Que tipo de regras? Eles podem usar rede, por exemplo? Não, pescador totalmente regular. Os apetrechos, o pescador amador, são específicos. Então, vamos dizer, caniço e molinete, principalmente, e também tem a quantidade de peixe que eles poderiam levar para casa. Existe regulamentação federal e também existem regulamentações estaduais. Algumas permitem que ele tire, vamos dizer, até 13 quilos. Algumas permitem que ele tire apenas um indivíduo por sua pescaria. E todas essas regulamentações, nós também vamos fornecer cartilhas informativas sobre esse tipo de regulamentação. Aquele pescador que vai no Pesca e Pague, que tem clubes fim de semana, também tem que ter registro? De pescador, sim. De pescador, sim, né? Os clubes não são responsáveis, os responsáveis são os próprios cidadãos. Exatamente. E me diz uma coisa, você falou 40 milhões de reais que vão ser investidos em equipamentos e também em campanhas. Sim. As campanhas começam a ser vinculadas agora. Exatamente. Nós vamos utilizar dentro do possível a mídia, seja digital ou impressa. E também vamos fazer todas as campanhas, como a gente mesmo diz, em campo, né? Vamos mandar equipes em campo para que eles possam dar informação à sociedade. E vamos lembrar, então, o pescador que quiser se cadastrar, o que ele deve fazer? Procura o Ministério da Pesca. Em todos os estados, nós temos superintendências federais que elas podem dar todo tipo de informação também. Além de fazer a regularização daqueles que estão ainda dentro da capacidade de se regularmentarem. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Tá ok. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Pesca e Aquicultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.